Começando mais um incrível draft, muito bem-vindos, olha só quem está aqui dando risada, o Joe Jota, foi uma péssima, na verdade foi um início péssimo, né, olha só, só capitães mais ou menos. Eu vou pegar o Berardi, empurra pro banco, vamos ver o que essa tática 4-2-2-2 traz pra gente. E para os agoniados que não estavam curtindo inglês, pronto, voltamos pro português, tá? Só tinha deixado em inglês mesmo que eu tava gravando um vídeo de desafio lá no modo carreira e ele trava quando tá em português do Brasil. Muito obrigado, Doniê. Miller, 96, já temos um jogador de alto nível aqui, seguimos aqui na frente. E agora a gente tem, é, o Miller por enquanto tá carregando os bagres, mas aí vem o Lo Celso, né, mais um cavalinho pra carregar os bagres. Então tá bom, temos dois, Lo Celso e o Miller e aqui a gente segue os bagres, né, é o show de bagre. Tá chovendo bagre. Aí, agora até que foi bom, mas é a cartinha base deles, né, então eu vou pegar o André, o Roder sempre aparece cartinha de fogo, ou tot, ou sei lá o que. E na zaga deu bom. Blank, 97, Rubem Dias, 97. Ainda veio o Desalir ali. Desalir ali? É, vocês entenderam. Vamos fazer o seguinte, o Blank, icon brabo, apesar do Rubem Dias ter um ritmo mais forte que ele. Cara, olha, difícil aqui, mas vou com o Blank, tá, vou com o Blank. Faz o seguinte, já deixa o like aí, ele joga de meio campo central, meio campo ofensivo e volante. Então o Blank, ele é multifunção. Agora, se o Rubem Dias aparecesse, ia ser lindo, né. Ah, mas foi bom também, Danzo. Tem o Maldini ali, mas deixa o Danzinho aqui. Dupla de zagueiros, boas. Na lateral esquerda também, bom Roberto Carlos. Poderia ter vindo o Lúcio, 99 na zaga, ia ser lindo. E temos o Carlos Alberto, não é a melhor carta dele, mas essa carta dele é excelente, velho. Fechamos no gol com quem? Fala do meu oblaquinho. Então assim, a parte defensiva tá ótima. Do meio pra frente, tem o Lo Celso e o Miller pra salvar. O resto, bagres. É o draft dos bagres. Só que o banco de reserva vai salvar a gente. Ó, cortuazinho. Eita, coisa linda, mas vai ser banco, cortuazinho. Ó, tá vindo bastante lateral, bom, né, cara. Cafu. Cafuzinho vai ser banco, não tem jeito. Frimpong, nossa senhora. E agora quem vai pegar um banco danado vai ser o nosso grande Carlos Alberto. Foi mal, Carlos Alberto, não tem o que fazer, né. Frimpong, 97, ele pede licença. Barella, Barella, 97 também, cara. Volante, meio campo central. Ó, primeiro volante chegou, hein. Primeiro volante já está ali. Só que eu posso fazer o seguinte, o Rodri de Fogo, tá vendo? Sempre vem. Eu ia falar, eu posso botar o Blanc de volante e trazer o Carlos Alberto pra zaga. Mas, por enquanto, seguimos assim. Até o final do draft, eu vejo o que eu faço. Gianni. Ah, mano, o Golovan. Melhor do que esse cara aqui. Pior que ele não faz aquela posição, né. Ele faz meio campo ofensivo, pelo menos. Se a gente conseguir um atacante maneiro, ó, o McManaman. Faz meio campo ofensivo. Tem até o Eusébio ali, mas eu prefiro o McManaman que aquele outro cara lá, ó. O Golovan. Eu estou por um atacante brabo. Nossa senhora. Aí vem o Haaland Tots, que faz tempo que não aparece. E o Theo Hernandes Tots. Que que é isso, Doni? E, poxa, o que vocês escolheriam? É, o Haaland eu penei pra conseguir ser Haaland Tots. Eu acho que ele apareceu uma ou duas vezes pra mim, tá. Theo Hernandes. Caramba, difícil, velho. Na moral mesmo. Esse Theo Hernandes é um robô. Nossa senhora. E se não aparecer outro atacante? E se não aparece outro atacante? Esse é o seu grande problema. Meu pai, será que eu vou de Haalandinho? Theo Hernandes. Haalandinho. Theo Hernandes. Eu não sei decidir. Eu sou péssimo em fazer escolhas. Eu vou pegar o Theo. Eu vou pegar o Theo. Claramente, eu tenho o meu favorito. Agora, se não aparecer outro atacante. A gente vai ter que improvisar lá na frente, se eu for pro jogo, né. Era pra ter pego o Haaland Tots. O time ficou bom. Ficou bom. Mas ficou manco. Ficou sem atacante lá. O Golová não faz aquela posição. E a gente não tem outro, né. Ah, o Lo Celso faz. Calma, mudou tudo, gente. Mudou tudo. Rapaz do céu. Mudou tudo agora com o Lo Celso no ataque, hein. Ficou interessante já. Pô, eu acho que é um draft que a gente vale a pena jogar aqui o negócio. Bom, eu acho que eu vou botar o blank de volante também. Dá pra deixar a nossa zaga mais forte. Aí vem o Carlos Alberto aqui. Acho que esse é o caminho. A gente tem um time aí com o overall maior, né. Ó, fechou 95. Ficou brabo. O time ficou brabo. Eu acho que nossos dois meio que ofensivos não são tão brabos assim. Mas tão legais também. Beleza? Tão legais também. Nenhum treinador me ajudou, então peguei qualquer um mesmo. O resumão é bonito. Não veio nenhuma carta 99, mas veio dois. Veio dois. Apareceram dois 98. Isso mesmo. Vamos pro jogo. Cara tá com aquele David 98, Pelé 97, Bentancur que é bom. Vamos lá, hein. Vamos ver se vai dar liga ao nosso time. Atenções voltadas pra Gertfiller. O crack alemão tá em boa parte. Ó, o Lo Celso vem correndo por aqui. Vai levando. Vem, Lo Celso. Uma ameaça constante pro gol adversário. Finaliza muito bem e não costuma desperdiçar quanto... McManaman. Fala dele. McManaman 1x0. O Lo Celso também fez tudo sozinho, né, gente? Que isso. Aí, McManaman, ó. Toma comemoraçãozinha dele. Jonathan David. Bola em profundidade. Uh, no black. Ah, entreguei o black. Cara, que presente. Escanteio. Escanteiozinho. Ô, louco. O McManaman agora esticou a perna lá em cima. O Celso. Nossa, é estranho o Lo Celso ali, né? Boa jogada. Miller. Bolovando. Falta. O time de Lo Celso. É se a gente consegue alguma coisa aqui. Vai lá, Lo Celso. Mostra que tu é o brabo da falta. Passou perto. Boa jogada. Ô, bola. Lohan Blanc. Ô, bola. Faz o gol. Ai, perdeu. Gol mais feito, velho. Que que é isso, Golevan? Tava fácil. O Celso. O Celso. Ignorou a marcação. Miller. Miller. Tá impedido. Não? Morre, Golevan. Vai. Agora tu faz, né? Quando tá... Quando ele quis chutar por querer, ele perdeu. Agora, sem querer, ele faz o gol. E tem conseguido transformar essa posse em gol. Se continuar... O time já troca a passe aqui. Pois é, Caiova. Muito melhor, né? Miller. Tentou, né? Tem até ozinho. Tem o Miller. Ele é brabo na cabeça. Que rolaço. Ele foi buscar a bola lá longe, mano. Olha isso. Ah, beleza. Cortou o replay. Mano, o Blanc desarma tudo, velho. Ele é muito monstro. Olha o passe do Lo Celso pro Miller. Que bolão. Vai o Miller. Golaço. Que batida. 4x0 no primeiro tempo. Bola. É o Tel. Aí o homem é brabo. Pra parar aí é difícil. Ah, pegou o goleiro. Boa jogada. Miller. Barelinha. Olha lá. O Blanc já vem caçando, mano. Ô, Lo Celso. Ô, Lo Celso. A hora do toque foi ruim. Ô, Lo Celso. Toma. Aí entrou como quis. 5x0. Agora ele vai pedir a conta, hein. E o nosso amigo se foi. Cara, também foi um amasso, né. 5x0. 11 finalações contra 3. Foi demais. Resolvi então montar um outro time. Nesse mesmo vídeo, tá. Foi da hora jogar um pouquinho com aquele time que a gente montou agora. Mas vamos pra mais, né. Porque tem outros jogadores que a gente quer botar no time que eu não falo mais o nome. Então a gente começa mal com o Schweinsteiger e a Herrera. Vamos pro meio campo direito. Continuamos mal. Agora eu vou botar o Diaby. Por enquanto tem uma cartinha tipo épica aqui. Façam nossos olhos brilharem. E... E... Continua desse jeito. É torcer agora pro ataque destruir, né. Porque a meiuca ali não ficou boa. Também não foi daquele jeito. Tá baixo, tá fraco. Tá ruim, Doniê. Nossa. Di Natalho 97. Uma esperança aqui. Um Di Natalho 97. Ele é bola. Nossa senhora. Ou o banco de reserva vai salvar todo mundo. Mas já veio um zagueiro aqui bom. Beleza. Tem que vir três zagueiros. Não. E aí? Que isso, cara. Que draft horrível. Aí. Veio um Delete. Veio um Rubem Dias. E veio o Hierro. Mas aqui é o Rubem Dias, tá. Rubem Dias manda na posição. E no gol. Temos o Campos. E vai ser o Campos. Fraco. O time muito fraco. É torcer pro banco realmente salvar. Eu acho desperdício quando vem dois goleiros bons, tá ligado? Mas tudo bem. Peter Cech. Vai ser titular. A gente precisa de um zagueiro bom pelo menos. Eita. Theo Hernandes. Que a gente acabou de tirar. E o Frimpong. Bom. A gente vai de Frimpong. Que a gente acabou de tirar o Theo no outro time que a gente montou. E o Frimpong é 99, né. Então. Cara. Simplesmente conseguimos os melhores laterais do jogo. O Theo Hernandes 98. E o Frimpong 99. Monstros. E veio um zagueiro que a gente tava precisando. Boa. Então a zaga está feita. É torcer pra esse banco de reserva entregar. A gente tem que reformar muita coisa. Até que tá vindo aqui mais ou menos, né. Que já. Né. Que já não foi legal. Tirando ali o Frimpong e o zagueiro. Peter Cech também foi bom. Agora já teve a queda normal. Mais uma volante. Ela faz o meio campo central. Ela vai ser titular. Tá. Então ela rouba a vaga aqui desse 91 que acabou de entrar. Precisa de um meio campo esquerdo brabo. Fernando Torres. Interessante, tá. Apesar de a gente já ter o Di Natale. E o Di Natale. Ele joga na ponta esquerda. Então fechou. A gente traz o Fernando Torres. O Di Natale faz até o meio campo esquerdo. Então por enquanto o Di Natale vai fazer o meio campo esquerdo pra gente. Ou a ponta esquerda e deixa essa jogadora no meio campo esquerdo. Ó. Já deu uma boa reformada no time. Dias. Esse Dias não é a melhor carta dele. Tá. Mas ele tem 99 de ritmo. Então ele entra no lugar dessa jogadora. Ele é 93, né. Eu acho que um meio campo central melhor pra gente. E um ponto à direita. Já ia dar um brilho nesse time. Zagueiro. Tá. Beleza, Donnie. Ninguém precisa mais de zagueiro. Eu vou pegar o Nico Williams. Mesmo não sendo a melhor carta dele. A gente vai garantir já um ponto à direita lá na frente. Uh. Fala dela. Donnie. Mandou o Best 98. Caramba, mano. O Nico Williams vai sobrar, tá. E sabe o que é pior? É que eu posso pegar esse jogador. Ele faz o meio campo central. Seria muito interessante a gente melhorar o nosso meio campo central. Mas aí veio um cara 98, velho. Tá ligado? Eu vou botar o Best. Eu vou botar o Best. Se aquele Reese aparecer de novo, eu chamo ele e ele entra no time. Tá. Aqui não vai ajudar muito. Então eu vou pegar o Nico. Faltam duas cartas, eu acho. Uma carta só. Não foi ruim. Xelenaoglu vai ajudar. Vai ajudar. Entra no lugar do Sean Steiger. No final das contas, o time ficou bom, cara. O banco de reserva realmente salvou esse time. Bom, o primeiro time a gente tinha conseguido 95, né. Esse ficou no 94 de classificação. Mas temos aqui cartas interessantes. E vamos pro jogo também. Ó, peguei aqui um carequinha. Nenhum treinador me deu pontinhos de entrosamento. Esses são os destaques. Best e Frimpong ali na ponta direita, os dois, eu acho que vão dar trabalho. Vamos lá. Vamos ver, ó. Lateral bom. Tem o Zidane 98 Best também. Tem algumas cartas interessantes aí. Quero ver quem vai ter a proposta mais ofensiva pra essa partida. Ih, já vi o cara é bom, hein. Já vem um drible. Ó, gerinho. Aí o Rubem Dias não brincou com ele, né. E aí? Coragem do meu goleiro sair assim. Começa com Luiz Dias pelos lados do campo. E Fernando Torres fecha... Quase que a bola chegou. É prenúncio de ataque. É sim, Vilani. De Natalho. Ele tá bem entrosado. Você tem muita velocidade pelos lados do campo. Pode, Natalho. Leva no fundo, cruza. Ai, sobrou pra ele. Tem dias bem de novo. Danço. Bola lá. Boa jogada. De Natalho. Deu uma perdida. Tocou atrás. Chalha no Globo. Bateu. Um chute meio estranho. Quase deu certo. De Natalho quase. Tamo te vendo bem, mano. Canteiozinho. O Best. Caramba, velho. Foi ali. Foi impedido. Alguém impedido ali. Saiu o Fernando Torres. É o Fernando Torres. Ah, que milagre do goleiro. Que isso? Que isso? Muito obrigado. Muito obrigado. O goleiro salvou. Fez um milagraço. Fez uma cavadinha ali, mano. O goleiro foi muito bem. Aí depois entregou o ouro. O Best. Chayano Gull. Golaço. Jogadaça do Best. Chayano Gull aparecendo bem. 2x0. Boa jogada. Luiz Dias. Gol. Gol. Três. Ih, vazou. Bom, vamos para mais um joguinho, então. Foi muito rápido. Nossa. Time nervoso. Ô, louco, já. Nossa, seu juiz. Aliviou para ele, hein. Era um amarelinho. A gente tem a chance de Natale. 1x0. Gostei da movimentação de Natale. É ponta, mas apareceu na área para fazer. Bom, o juiz não deu aquela falta roubada. A gente vai lá e faz o gol, né. Golão. Escondeu a bola. Mandou por cima. Ele foi fraco. Devia ter chutado normal, mano. Para fora. Perdeu também. Olha o que eu fiz, mano. Eu meio que ele chutou mal. Eu sempre tenho que dar meus presentes, né. Caramba, não. Faz o gol, filho. Faz, faz. Não é possível. Mano, na hora que eu dei o passe, eu vi que o meu jogador estava na frente do Henry. E aí, eu fiz o passe, o Henry tomou a frente dele, mano. Eu não imaginei que o meu jogador ia dar esse mole. Ele se escondeu da jogada, cara. Se escondeu da jogada. Mas o presente que eu dei também, né. Não deveria ter feito um passe assim perigoso. Olha o Alinho Torres. 2x1. Golaço. Agora sem brincadeira, né. Sem brincadeira, porque ele empatou. Chega pra cortar o passe. Um no meio. Era mais um passe errado, mano, que eu dei, velho. Ele fez dois gols. Que besteira minha, hein. Bobagem que eu fiz. De Natale. Vamos. Ai, pegou. Vai embora, Best. Natale. Perdeu. O Best pegou de novo, velho. Natale, vamos. Não. Ai, passou no meio de todo mundo. Caramba, errei o passe de novo, mano. Meu pai amado, tô dando muito gol pro cara. Quase que defende mais um, um erro total, meu. Foi um gigante no lance. Fez um milagre pra garantir o placar. Carcação alta. Pô, falta. Boa bola pra correr. Cara, inacreditável, mano. Inacreditável. Inacreditável. Consegue o corte. Vambora. Não, era lá atrás. Era no Dias. Cara, que isso. Olha a quantidade de chances que eu tô perdendo de gol. Ah, essa bola passou no meio, mano. Inacreditável. Olha isso. Olha, vai, 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 vai. Fazer o gol. Vamos, vamos. Que isso, gente. Esse jogo era pra estar muito mais tranquilo. George Best tá sozinho na ponta, pode partir. Vamos. Viramos. Viramos. 4x3. 4x3. Olha no meio. Mais um gol. Pegou. Paul Best. Ah, que defesa, velho. Paul Best. Mais um. Ah, mas desisti agora, meu amigo. Fica aí. O jogo tava te ajudando demais. Correu. Como é que pode? Como é que pode? Bom, vou terminar por aqui hoje. Beleza? Conseguimos aí, talvez, a dupla mais embaçada de lateral. Que foi o Frimpong 99 e o Theo 98. Pena que não foram no mesmo time. Mas imagina o dia que isso acontecer. Vejo vocês no próximo vídeo.